Falcon Fly, o Padre Xe Corona, vamos acompanhar. Dada a partida para esse que é o primeiro páreo, o quinto páreo da tarde. Então é especial, reconheço a letrinha for me. Lá por dentro, o Príncipe Rearço, Vinhagá. Príncipe Rearço, vem ao seu encalço pela valisa 4. Jantal Vista, mas não deu. Príncipe Rearço, Vinhagá, foi vitoriosa. Ara São Mateus, na foto da vitória. Defendeu as cores do Ara São Mateus, é Príncipe Rearço com RCH. É isso aí. Primeiro páreo eliminatório.